O bug do Shiro não descobriu do inteiro no barulho Eu não nem mostro o missão do cara, velho, que escroto Missão do cara passou por baixo O F5, o F5, o F5 Veio isso Ficou maluco Acertou meu sovaco Que agora estou mais com vontade de dormir Ficou maluco mais Ficou maluco Ficou maluco Ficou maluco Droga, não vem atrás Conserta essa merda Por favor Ficou maluco Ficou maluco Eu tomei o missão do cara Porque o missão não apareceu Mas o que eu quero? Era uma PGR Ele lançou um Sky Flash em mim Só que não explotou Só apareceu boom, explodindo do nada Entendeu? Gente, que coisa bonita, velho Oito de frente com o cara é mais absurdo ainda Não explotar, eu quero lançar um míssel Não E quando o cara tá atrás de você O míssel bate em você E depois que ele bate em você Que ele faz a animação Foi mais ou menos o que aconteceu comigo de frente agora Mas foi lindo aquele F5 Mas foi lindo aquele F5 que ele passa na tua raiva Porra, sentença de morte, mano Acho que o cara tá bem chateado Mano, alguma coisa apitou em mim aqui Alguma coisa apitou em mim Deixa eu ver seu vídeo Tem três caras vivos ainda Esse aí mais dois É, o FGR2 atrás de tu Tenta pegar redon com ele, caco Mas redon ele vai usar o Sky Flash Aí ele vai jogar a missa de radar em você Se tu for de redon, caco Foda-se Não, ele tá de redon não Ele tá fugindo É, agora vai, agora foi Você voltando a leve a olhada Ai, caralho Acho que você perdeu a vida O cara é louco, velho Mano, que é isso, bicho Mas sabe o que é o pior? Não é? É que o cara com esses canhão Tá fazendo muito mais coisa Do que os caras todos patados Porra, mano